Esta cidadã de 47 anos de idade foi espancada e está a receber ameaças de morte. Em causa está a disputa de um terreno. A cidadã diz que a sua vizinha está a invadir o espaço, tendo iniciado com a construção de um muro e uma barraca. Eu estou aqui desde 87, só que tenho os meus vizinhos que me espancaram no domingo antepassado. Mas estão a me levar ao meu espaço. Invadiram-me, cortaram o meu quintal, que é a verdade espinhoso. E colocaram os meus vizinhos dentro do meu espaço. Então, para eu saber, a estrutura do bairro, aproximaram, disseram que era melhor deixar, porque eu tinha espaço grande. Dentro disso e tudo, eles voltam a construir essa barraca exatamente que está aí, dentro daqui do recinto de casa. E aí me fecharam a saída. E no mesmo dia que estávamos a sair, na terça-feira, eles, logo ao sair da entrada da esquadra, disseram que, Senhor, há de ver, você vai morrer nas mãos, parece pior. Nós queremos acabar, você há de ver. Você há de deixar essa mania. Testemunhas confirmam que a proprietária legítima do espaço foi espancada pela vizinha usando os tormentos contundentes. Sim, discutiram a confusão, portanto, pelo assunto do morro, com a parede da entrada. Sim, mas quando cheguei na presença, no termo da confusão, cheguei depois, nem de terem, já terem lutado. Sim, só quando cheguei, eu vi a discussão da luta do morro, só que não conseguiram chegar no consenso. Sim, aquele senhor estava a levar a pá, para bater a senhora. É quando eu, sim, ele bateu, lhe bateu e houve muita gente que estava a pegar aquele senhor, outras pessoas estavam a pegar aquela senhora, a dona Zayda. É quando eu levei aqueles materiais enxados e, pá, eu fui. Este cidadão diz reconhecer que o espaço em causa pertence à senhora Hora Espancada. É em 2003 que eu fiquei neste bairro, aqui que cheguei neste bairro. E, de facto, o quintal é antigo, havia a viária, até tinham feito uma casa ali, o resto dos sítios venderam. Agora não sei, essa família também, quem cede, como é que, porque é que esse conflito existe. A indiciada nega ter espancado sua vizinha e diz que o espaço pertence-lhe. Esta afirma estar a ser vítima de inveja. O espaço é meu. Ela foi a primeira a viver aqui. Eu vi aqui em 99. Este terreno não lhe pertence. Ela tem inveja de mim. Não sei o que ela quer. Nós não espancamos a ela. Acerca deste assunto, eu não sei dizer nada. Apenas vejo a discussão e dizem que uma invadiu o espaço da outra. Não sei por que discutem. Salientar que este caso já se encontra na 5ª Esquadra da PRM da Machava.